Quando venci fui campeão paranaense Olhei e voltei a frente que a nossa chorava Jogamos muito, teve gol de todo jeito Nosso time teve feito e meteu logo uma fiaba Com grande jogo a nossa consagração O coletivo transformou em dentinho o furacão Eu gosto de ganhar na Arena da Baixada Eu gosto de ganhar na Arena da Baixada Eu gosto de ganhar na Arena da Baixada Como é bom ser campeão e ainda de goleada Está fazendo mais de 20 partidas Que vitória é uma rotina, o time joga pra ganhar No campeonato todo mundo levou chumbo E podem choramingar que o coxa vai comemorar Eu gosto de ganhar na Arena da Baixada Eu gosto de ganhar na Arena da Baixada Eu gosto de ganhar na Arena da Baixada Como é bom ser campeão e ainda de goleada É campeão e ainda de goleada O comicho é campeão e ainda de goleada É campeão e ainda de rola É imperfeição e ainda de goleada Anima turismo Anima turismo No site E anima a galera